Deixa eu chamar a Tânia Costa, que está no necrotério, onde o corpo da Tatiane está neste local. O corpo foi retirado do rio, levado para lá, sendo periciado. Né, Tânia? Ainda não foi liberado. E a informação que a gente tem, que foi passada para mim, de um familiar, é que não haverá velório. A Tatiane será sepultada assim que for liberada. O corpo já está em estado avançado de decomposição, né, Tânia? Mas esse simbolismo, algumas famílias gostam de ter, né, Tânia? Esse momento de despedida. Aí é uma coisa muito caso a caso, muito individual, né? É, uma coisa muito pontual de cada família. A gente sabe que esse momento é de uma dor extrema. A gente pensa ter ideia da dor, mas é quem passa, né, Mery? É quem sente. Só que nós, neste momento, compartilhamos um pouco com essa família, porque a gente quer expressar a nossa solidariedade contando toda essa história, todo mundo querendo saber o fim desse mistério. E como você disse, ainda há muitas perguntas a serem respondidas. Vamos dizer que parte do mistério é esclarecido com o encontro do corpo da Tatiane. Como você disse, está sim aqui no Necrotério. Eu estou, neste momento, no cemitério Campo do Bom Pastor. O que se aguarda, então, é a conclusão de todos os trabalhos da Polícia Civil para a liberação desse corpo, então, para o sepultamento. O trâmite, ainda que não haja velório, o trâmite é que, após a liberação da polícia, Mery, haja a liberação para a funerária, para todos os procedimentos ali, para que seja feito, então, o sepultamento da Tatiane. A gente gostaria de reforçar, estudante de direito, 41 anos, uma mulher muito jovem, batalhadora, três filhos. É muito triste saber, assim, né? Do fim de uma vida desta maneira, a gente fica aguardando todas as outras respostas neste caso. Mery? É muito triste. Eu quero lembrar, pessoal de casa, quem não acompanhou, né? Com detalhes, ela é mãe de três filhos, três, gente. A mais velha cursava direito com ela e elas se formariam este ano, estavam cursando o nono período de direito. E as outras são menores, né? Os outros filhos são menores, já confirmo para vocês a idade, mas são crianças e que estão e estavam em completo desespero sem notícias da mãe.